Queridos irmãos e irmãs, há duas expressões muito fortes na celebração que nós realizamos neste Domingo de Ramos. Bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Aclamações. A outra expressão que certamente ressoa também em nosso coração é, crucifica-o. Nós a ouvimos agora na paixão. Podemos até considerar que são dois polos muito importantes para nós entendermos o mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo que se entrega por nós. Hoje nós queremos contemplar toda a realidade de Jesus que veio para nos salvar. Nasceu neste mundo para nos redimir. Entrou em sua cidade de Jerusalém para celebrar a sua Páscoa, para se entregar por nós, a fim de termos a salvação, a vida, a alegria e a liberdade. Ensinou-nos que a nossa vida passa por este mistério de dor. Não existe redenção sem derramamento de sangue. Ele paga por nós. Mas certamente há uma pergunta que passa também pelos nossos corações. Por que Jesus viveu a paixão e a morte para chegar à ressurreição? Quais são os motivos? Algumas pessoas até ficam pensando, eu acho que o Pai do céu não é lá muito bom não, porque ele mandou o seu filho para isso. Nós sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Mas ainda, aquilo que o próprio Deus, o próprio Pai do céu faz. Não é que a gente consiga esgotar todas as explicações ou respostas a esta pergunta. Mas lendo a paixão segundo São Lucas, pareceu-me até intrigante. O quanto o evangelista coloca alguns personagens muito curiosos, com seus limites, outros com as suas qualidades. Entra Pilatos, entram os soldados, os servos, entra Judas. Se nós prestarmos atenção, na paixão de Jesus, interferem tantas realidades humanas que continuam presentes no mundo e quiçá em nosso próprio coração. Acusar, trair, julgar, condenar, essas coisas, elas acontecem em nosso coração. Pareceu-me entrever que Jesus, e a resposta da fé, ele entrou neste mistério humano, para que, sendo Deus, viesse a oferecer todas as possibilidades de salvação, de vida e liberdade, a todas as situações humanas que forem postas diante dele. Todas. E aí entra uma outra figura, na leitura da paixão segundo São Lucas, muitíssimo simpática. Também ele carregado de problemas. Um ladrão, eram dois que estavam crucificados junto com Jesus. Um destilava toda a sua revolta, o outro fazia como que era uma confissão pública. E alguém já disse que foi o ladrão mais esperto da história. Roubou muito e na última hora ainda roubou o céu. Mas o que ele fez? E o Evangelho mostra isso com muita clareza. Ele fez a passagem, para entrar na paixão de Jesus, sem ficar parado nos seus erros e pecados. Eu acho que o bom ladrão do Evangelho que ouvimos, é como que a nossa porta, para participarmos bem da paixão de nosso Senhor. Você sabe a sua história. De vez em quando eu gosto de fazer uma pergunta, para provocar. Porventura existe alguém aqui que não seja pecador? Me diga como faz, porque eu quero aprender. Todos sabemos que somos pecadores. Mas o mais importante na nossa vida, não é tanto o nosso pecado. É a imensidão do amor de Deus e amor misericordioso, que salva, que liberta. Por isso eu considero o bom ladrão do Evangelho de hoje, a porta para nós entrarmos neste mistério. Começa a Semana Santa. Começa um caminho. Não é de tristeza, hein? Quem leu o artigo que eu escrevi para os jornais neste final de semana, e quem assistiu meus programas, deve ter observado que eu disse, a igreja não faz teatro. Procissão não é teatro. Procissão é tornar presente o mesmo gesto que ela representa. Mas ainda a liturgia, ela é memorial do Senhor, é tornar presente o mesmo mistério. Nós nos reportamos, não só aos sentimentos, vividos em Jerusalém naquele domingo, mas nós entramos no espírito daquilo que Jesus viveu. Nós queremos então participar da paixão, nós queremos gritar com as crianças, e se não gritarmos as pedras, vão gritar? Gritar que Ele é bem-vindo, que Ele é bem-recebido, onde? Hoje, na Jerusalém do nosso coração. Como é esta Jerusalém? Deus sabe, e você sabe. Nem preciso eu saber, mas eu quero proclamar a Jerusalém que é você, que o Senhor está entrando. E Ele lhe pede, se muitas vezes você ou eu dissemos, crucifica-o, Ele lhe pede que agora você diga, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. É com este coração que queremos viver este domingo de Ramos. Silêncio de meditação pessoal. E aí Eu já sei. Obrigado.